Eu sou formada em comércio exterior, administração em comércio exterior e trabalhei praticamente toda a minha vida profissional dos, digamos, 8 anos, 10 anos de profissão nessa área. E aí, em algum momento eu fui fazer, que foi em 2008, fui fazer uma pós-graduação em comércio exterior lá, logística internacional, lá em Barcelona e trabalhei na área também, 3 anos numa empresa internacional. Quando eu voltei para Fortaleza, eu não consegui ser absorvida no setor e acabei sendo absorvida pelo turismo, na Secretaria de Turismo do Estado, na área de marketing internacional. Entre Barcelona e Fortaleza, eu comecei a fazer yoga e em algum momento, digamos, 2 anos depois, essa prática deixou de ser física para passar a ter uma ideia de espiritualidade, que para mim não havia antes, eu era católica e eu só via a espiritualidade através do catolicismo. Mas, acho que por volta de 2013, essa fichinha começou a cair, essa sementinha começou a brotar para algo maior, além da atividade física. Também em 2013, quando eu ainda trabalhava na Secretaria de Turismo, surgiu um grupo de amigas que eu fazia parte, que tinha o intuito de incentivar a prática do esporte, do supioga, a prática do supioga em Fortaleza, nos mares, rios e lagoas, fazer com que as pessoas ocupassem esses espaços. Imagina como foi para mim, né? A vida inteira eu quis surfar, nunca tive coragem. De repente eu me vejo em cima de uma prancha, apesar de que de stand-up, não de surf, e fazendo yoga, que era uma coisa que já estava se desenvolvendo dentro de mim. Desse momento em diante, a vida começou a mudar. Os caminhos começaram a, diria que, ir para o lado oposto. Porque eu comecei a questionar a minha profissão, eu não me sentia tão realizada, é como se eu não conseguisse enxergar qual era o legado que eu estava deixando, trabalhando com o que eu estava trabalhando. Nem no turismo, na forma como eu estava trabalhando com o turismo, e nem nas empresas de comércio exterior que eu já havia trabalhado. Por conta desse projeto de supioga, que eu me envolvi 100% nele, e todas as meninas que faziam parte acabaram largando por seus trabalhos, por outras questões, eu tive a ideia de continuar fazendo isso sozinha. Que no caso era a criação de eventos de supioga na cidade de Fortaleza para ocupar o espaço, dar uma outra significação. Em algum momento também, nesse processo, eu fui convidada para fazer uma aula de surf, e adorei. Porque nesse momento em que eu fui fazer a aula, eu já estava muito mais íntima do mar. Já não tinha mais tanto medo de morrer afogada, essas coisas que me apavoravam. Acabou que eu tinha de muito jeito para coisa, para um iniciante, e acabei continuando na prática de surf. O que fez com que eu transformasse o projeto que eu tinha na época, e incentivo a prática do surf e do yoga para reconexão com a natureza. Ou seja, conectar-se consigo mesmo e com a natureza através da prática dessas duas atividades, surf e yoga. Hoje eu tenho uma empresa, por conta disso tudo, que tem essa missão, que é conquistar as pessoas para esse estilo de vida, de esportes ao ar livre, de má, de espiritualidade, através do yoga. E aí envolve várias outras coisas. Envolve alimentação consciente, envolve consumo consciente, capitalismo consciente. E todas essas coisas que envolvem na empresa, na verdade, são transformações na minha própria vida. Eu tento... Naturalmente essas coisas vêm acontecendo. Eu já não como carne há quatro anos, eu pratico yoga, eu surfo, tenho muito apego com a natureza. Realmente é um ambiente que me faz muito bem, especialmente o mar. E algumas coisas elas vêm se desenvolvendo devagarzinho, como por exemplo, abrir mão de um carro. Será que eu consigo? Não sei. Estou no processo de querer transformar a bicicleta no meu modo de locomoção. Então em 2017 eu vou ter esse desafio. Vou experimentar por um mês ficar sem carro. Se eu conseguir, eu venho no meu carro. E aí pego esse dinheiro e faço coisas que têm mais propósito, que têm mais significado para a minha vida. O desejo de ter uma empresa com essa missão é porque a minha vida mudou completamente. Gente, eu jamais nessa existência imaginaria acordar cinco horas da manhã, quatro horas da manhã para fazer qualquer atividade difícil, qualquer coisa. Não fosse pegar um avião para viajar, eu não acordaria esse horário. Hoje em dia eu acordo antes de quatro horas até, dependendo da pré que a gente for viajar, eu acordo três horas para fazer um bate e volta, como a gente chama, né? Vai, surta e volta. Então, e outras coisas, como deixar de comer churrasco, que é uma coisa super gostosa, trocar alguns produtos ou algumas experiências legais da vida porque elas não são tão sustentáveis. Por exemplo, o carro é um exemplo disso, embora eu ainda seja extremamente necessitada do carro. Mas, pouco a pouco, eu procuro trabalhar primeiro a consciência e depois a prática para que eu consiga chegar a esse estágio. Ainda dá bastante medo porque, assim, trabalhar para uma empresa, especialmente multinacional, é uma certeza, embora não tanto quanto o serviço público, mas é uma certeza de um salário no final do mês, você fazendo seu trabalho direitinho, né? E empreender requer muita coragem, requer um pé de meia que eu tinha e procuro ainda tentar economizar para que as coisas não piorem para o meu lado. O que acontece é que quando você começa a empreender, pelo menos na minha realidade, tem aí pelo menos dois anos sem ganhar praticamente um salário digno, né? Então, é muito difícil. Várias vezes eu já pensei em desistir. De releitura da coisa inteira, de arrumação da casa, saber o que é que deu certo até agora, o que é que não deu. E eu espero que 2017 seja um ano em que eu consiga, não só fazer com que a coisa dê mais certo ainda, como o meu maior sonho que é ver efetivamente as pessoas que estão ao redor da minha empresa, que consomem produtos, que consomem experiências, mudando de vida. Quando eu olho para trás, eu vejo alguns exemplos, inclusive de meninas que eram, por exemplo, a Elaine, ela era professora de yoga ou de pilates, veio para os eventos com a gente, acabou se apaixonando pelo yoga, hoje ela tem um estudo de yoga e é surfista. Então, ela é um excelente exemplo. Não necessariamente todo o processo de mudança da vida dela foi eu, Roberto, que incentivei, mas o fato de que ver essas pessoas ao redor da gente, ver que elas estão mudando, para mim é uma resposta de que o caminho é esse. O conselho que eu daria para todas as pessoas é que elas procurem entender, se conhecer, para saber o que realmente faz os olhos brilharem e o coração bater. Isso geralmente está ligado com os dons daquela pessoa. O que ela faz bem que ela faria de graça? Hum, isso pode ser uma boa pergunta para ela iniciar a reflexão sobre isso poder ser o trabalho da vida dela, o trabalho com significado para trazer uma vida com propósito. Obrigado.